Bom dia, nós vamos mostrar um pouco melhor pra vocês o kit da molecada tricae, tá bom? Aqui são as camisetas masculinas, pra você ter uma ideia. Olha só a variedade que nós vamos ter, tá? São com leves defeitos, a gente já fez uma triagem, tá super legal, vale muito a pena, tá bom? Nós vamos ter aqui do 1 até o 12 anos, mais ou menos, pra vocês terem uma ideia. E olha a variedade que tem de estampas nas camisetas masculinas, tá bom? Agora eu vou te mostrar aqui as blusinhas femininas que vem no kit também. Faz parte do kit de 100 peças. Vai vir camisetas masculinas, camisetas femininas, nós vamos ter short feminino e shorts masculino também, tá? Olha aqui, esses aqui são os shorts masculinos, a maioria deles 100% praticamente tactile. E dá pra você montar um conjuntinho com as camisetas, né? E agora nós vamos mostrar aqui também algumas calças que vem no kit, que são poucas, mas vem, tá? Olha, vem uma leg. Mais uma leg aqui. Ali são os shortinhos femininos, né? Das meninas. Mais, só pra você ver a variedade que tem. Ok. E agora vamos mostrar por fim aqui os vestidos que vem no kit, tá? Lembrando que tudo isso que eu mostrei faz parte do mesmo kit. São 100 peças que vem variadas dentro da caixa, tá bom? Kit molecada. O preço tá aí, abaixo do vídeo. Tchau, tchau, tchau.